A quinta-feira foi marcada por manifestações em todo o país. Aqui em Natal, servidores públicos protestaram contra as reformas trabalhista e da Previdência. A paralisação geral do dia de hoje gerou um protesto unificado que discutiu a situação atual da categoria. O ato começou por volta das 9 horas da manhã e reuniu os sindicatos dos servidores públicos da Prefeitura, Governo e União na Praça Cívica. Mobilizar a categoria em Assembleia Geral para definir o que a categoria vai ser tomada, se vai ser uma paralisação ou greve frente aos atrasos de salário, a nenhuma perspectiva de melhoria da finança pública do Estado. O grupo tem várias reivindicações e a maioria delas é contra as medidas adotadas pela atual gestão do governo federal. Nós temos a reivindicação, a pausa estadual, que é contra a recomendação do Ministério Público sobre a demissão dos servidores públicos, os atrasos de salário, contra também o projeto de lei 257 que está tramitando no Senado, a PEC 1241, que é o espacote de maldade que vem do governo federal oprimindo a classe trabalhadora. A expectativa é que novas manifestações e atos aconteçam em breve, enquanto as negociações com o governo continuam. Ontem nós tivemos uma reunião com a base econômica do governo, ontem fizemos uma promissão para acompanhar a folha de pagamento e também estamos aguardando os dados, para que nós podemos fazer uma análise com a nossa assessoria técnica, que é o DES, para que nós podemos, de fato, não só apresentar sugestões, como também resolver o problema como um todo. Obrigado. Obrigado.